E nesse mês de outubro é o Outubro Rosa. Neste mês a Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza várias ações em alusão ao Outubro Rosa. Eu converso agora com a doutora Isabela Stout, que é advogada e tesoureira da Rede Feminina de Combate ao Câncer, é uma das voluntárias, doutora. Nesse mês de outubro a Rede Feminina de Combate ao Câncer está com uma série de programações voltadas aí, principalmente para a prevenção do câncer de mama. Exatamente. O Outubro Rosa vem para dar conscientização à população da necessidade de fazer os exames, tanto mamografia, ultrassonografia, apalpação e também a prevenção do câncer de colo de útero. A nossa programação para o Outubro Rosa também visa arrecadar as verbas para manutenção da nossa rede. Por quê? Nós sempre tínhamos o leilão, atualmente as verbas foram um pouco limitadas e agora a gente está com o Outubro Rosa com a seguinte programação. Dia 8 do 10 vamos estar com o Brechó do Bem, que é o nosso brechó lá na Praça Ramstabit, das 8h30 às 16h. Dia 9 do 10 vamos ter uma tarde bem gostosa, o Pink Fashion Day, ali na Fraternidade Renascença. A partir das 18h a pessoa troca um quilo de alimento não perecível pelo convite, assiste o desfile e se quiser tomar uma cervejinha, tomar um suco, uma água, a gente vai estar vendendo, inclusive com salgados, bolo, para a gente passar uma tarde bem gostosa e está falando sobre a prevenção do câncer. No dia 24 do 10 nós vamos ter a primeira corrida de rua, que vai ser com premiação, vamos ter 250 participantes saindo da Praça Ramstabit a partir das 7h da manhã. O valor da inscrição é de R$ 50,00. É importante dizer que o exercício físico também é um dos fatores de prevenção de câncer de mama. Por isso a gente está fazendo o incentivo ao esporte. No dia 30 do 10, com a vereadora Evalda, a gente vai estar finalizando outubro rosa com a entrega de absorventes. Os absorventes vão ser entregues para os nossos usuários, vamos estar fazendo pontos de coleta durante todo o mês e depois a gente entrega lá na rede feminina. E também o peixe frito, o restaurante, ele vai estar fazendo um drink rosa, especialmente nesse mês, para que 50% da verba seja encaminhada para nós. Então vai ser um drink alcoólico e não alcoólico. E não menos, e talvez eu acho que mais importante, é a nossa palestra, é uma palestra online que a gente tem, que a gente disponibiliza para todas as pessoas que quiserem passar para as escolas, empresas, que é com a doutora Nayara, mastologista. Ela fala nessa palestra de uma forma bem simples e bem clara, para que a população tenha conscientização do exame de colo de útero e também do preventivo do câncer de mama. Doutora, e inclusive como que está o funcionamento da rede feminina hoje? Quantas pessoas são atendidas, assistidas pela rede? Nós temos um cadastro de mais ou menos 180 pessoas, eu não consigo te dizer diretamente, porque assim, tem baixa, tem entrada praticamente, que diária, principalmente de entrada. E assistidos diretamente são mais ou menos 80. Aí dentre esses 80, tem a distribuição de cesta básica, distribuição de verduras, distribuição de kit de higiene, temos medicamentos para aqueles que precisam e não conseguem atendimento no serviço público. Nós, na verdade, o único, tem o transporte solidário, mas agora com a pandemia a gente teve que dar uma desacelerada, são dois projetos que estão adormecidos, que é o reiki e a yoga. Mas a gente já está estudando a possibilidade de retomada desses, graças a Deus, com a estabilização do coronavírus, a gente já está conseguindo retomar os nossos projetos e estamos estudando a viabilidade. Toda ajuda é bem-vinda? Com certeza, toda ajuda, tanto para divulgar, quanto para receber verbas, alimentos lá na rede feminina. Para quem quiser, pode levar lá para a gente. A gente já está estudando.